E finalmente foi revelada a temporada 11 do Clash Royale Teremos muitos dragões! Será a hora do Game of Thrones no Clash Royale? Se liga só, aqui no canal Brano Clash E aí Clashers, beleza? Brano Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já voltamos com um novo vídeo aqui no canal Brano Clash Porque é o seguinte, temos novidades, temporada 11 do Clash Royale Bombando com muitos dragões, tudo pegando fogo Tá lindo demais! Será que o Game of Thrones invadiu o Clash Royale? Calma, vamos dar uma olhada em tudo isso daí Mas antes falar com vocês que, olha, vocês viram que mudou o cenário aqui Calma, é o primeiro vídeo, eu ainda vou fazer muita coisa Se liga, quem quer saber aí como vai ficar Vai no Instagram, arroba brunoclash E fica ligado porque lá eu vou postar tudo do novo estúdio, beleza? E é claro, quando você for comprar o seu passe royale Qualquer outra coisa aqui dentro do jogo, não esqueça De colocar o código Vir aqui e inserir o código BRUNOCLASH E dar o ok aqui, que você vai apoiar o canal Ajudar o canal, tudo que você comprar Uma parte vem pro canal Bruno Clash Sem você gastar nada a mais com isso Na faixa, beleza? Então é isso galera Vamos pro vídeo Bom, vamos lá então Agora é hora de saber tudo sobre essa nova temporada Então, vamos começar aqui com o passe royale O passe royale, diferente desta vez Por quê? Porque é o seguinte Na primeira, no tier 1, né? No tier 1 do passe, do passe royale Você vai ganhar aqui Você vê que você tem um baú E também tem um emote O emote ali é um emote qualquer Eles colocaram lá só por enquanto Mas eu vou mostrar pra vocês o emote Que vocês vão ganhar aqui No caminho do passe royale Então fica ligado Olha, tem muita coisa legal Então vamos ver, ó Tem esse emote que você vai ganhar Que é um emote especial De aniversário do Clash Royale Então, esse aqui é o primeiro Você vai ganhar emote do aniversário do Clash Royale Não, do Supercell Aniversário da Supercell E Bruno, tá ficando louco Bom, é o seguinte Vai seguindo aqui E na décima Aqui, tá muito louco É a Torre do Dragão, mano Isso mesmo O skin da Torre A Torre do Dragão Tower Dragon Tower Então, tá pra vocês aqui A nova skin Eu vou mostrar pra vocês dentro do jogo Também pra vocês verem Muito legal Ela tá também Então, já aproveite Assim que você pegar Já chegue nela Pra poder liberar ela também Aqui mais um espaço vazio Que é o espaço de um outro emote Que eu vou mostrar pra vocês também Daqui a pouco E na sequência Vocês veem aí Aqueles dois baús Que a gente já tá acostumado Que vem muita coisa boa Vem as cartas lendárias Pra gente escolher aí também Muito top Depois aí, é claro De vermos o Pass Royale É hora de encontrarmos Aqui as novidades Isso mesmo Bom, começar aqui pelos emotes Sabe aquele emote do aniversário Que eu falei pra você Que tinha No primeiro tier Do Pass Royale É esse aqui, ó Muito legal, né? É do aniversário Do 10 anos De 10 anos Da Supercell 10 anos de Supercell O segundo emote novo Da temporada É esse aqui, ó É o Dragão Infernal Muito top Terceiro emote Muito legal Do Cavaleiro Muito legal Emote do Cavaleiro E na sequência Temos esse Que é o meu preferido, mano O Lava Round Agora com um emote Muito legal Que ele explode ali O Lava Round E vira os Lava Pups Lava Pups Lava Pups 6 Lava Pups Explodindo E ficando aqui Prontinho pra você usar Muito legal Tá muito bacana, hein? Outra novidade também É a torre, né? Como eu falei pra vocês A skin da torre Que é essa daqui, ó E nós vamos ver isso daí Agora Dentro da nova arena Do Clash Royale A Arena dos Dragões Então Bola lá Vamos pro jogo Bom, chegamos Na nova arena Do Clash Royale Olha que animal Galera Vamos mostrar depois Lá no caminho Dos troféus Como ela tá Mas tá linda essa arena Mas olha os detalhes Dessa arena Tem um dragão Dormindo em volta Já adianto Que ele tá em volta Da arena Vocês veem aí As arenas Lindas demais Já as arenas A arena nova E as torres Lindas demais, né? Olha a torre Do Rei Vermelho Você consegue ver A frente da torre Que é aquele olho, né? Do dragão As duas torres Das princesas Parece que são partes Da cauda do dragão Não sei E aqui atrás A gente vê Na torre azul Do Rei A gente vê os detalhes Da parte de trás Também, né? Eu sempre falo Da escadinha Da torre da princesa A escadinha São aí aquelas Eu não sei como Spikes Não sei se é spikes Do dragão Que fazem aí A escadinha Formam a escadinha Pra ela subir E aqui na do Rei A gente vê que A cauda, né? O rabo dele Tá fazendo a volta Na Na torre principal Na torre do Rei Então Muito bonita Tá linda demais, cara Tá bonita demais Ó Vamos botar aqui Algumas coisas Pra vocês verem Já botando aqui Deixa eu botar um gigante Só pra vocês darem uma olhada Olha que legal Fica na arena Como dá um contraste bacana Achei muito legal Muito bonita mesmo Então com certeza A galera vai curtir Demais essa arena Mas prestem atenção Nos detalhes Em volta Que tá muito bonito, cara Tô no iPad Então no iPad Você consegue ver Mais detalhes Da nova arena Tudo saindo ali Fumaça e tal Muito legal O olho lá em cima Do dragão Cara, tá linda demais Bora agora dar uma olhada No caminho dos troféus A novidade Dessa arena E aqui eu tô mostrando Pra vocês A arena E olha que bonito Que ficou A demonstração De como é a arena Aqui dá pra gente ter uma ideia De como tá Lá na arena Que eu mostrei agora pra vocês O dragão em volta Deitado ali E a posição do olho Realmente dele Atrás da torre Do adversário Olha que bonito Que ficou Essa imagem Da arena Do dragão Aí no Clash Royale Maravilhoso E aqui no caminho Vocês vão vendo Que mudou, né O caminho ali Dos troféus Ficou diferenciado Por conta desse tema Dos dragões No Clash Royale Olha que top Que tá Que bonitos detalhes Tá bem bacana E vocês vão curtir Com certeza, cara Tem muita coisa legal Tem muita coisa legal Aí no Clash Royale Mas eu gostei demais Desse emote Dos 10 anos Da Supercell O Barbudão O Rei Barbudão E esse emote Pra mim É muito legal, mano Dos Lava Pups Explodindo Do Lava Hound Explodindo E virando os Lava Pups Muito bacana E você Qual emote Você mais gostou, cara? Comenta aqui embaixo Deixa aí comentário Qual emote Você mais gostou É isso, galera Muito obrigado A todo mundo Que assistiu até aqui Se você assistiu até aqui Comenta aí Hashtag careca, mano É isso Comenta a hashtag careca aí Pra eu saber Que você viu até o fim Vou deixar o coraçãozinho Lá pra você também E você Gostou do que? O que você mais gostou Dessa atualização? Bom É o seguinte Eu ainda vou trazer Um vídeo pra vocês Falando do balanceamento O que eu achei A respeito também Beleza? Mas Isso vai ficar Pro próximo vídeo Então é isso, manos Não esqueça Deixe seu like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Um abraço Falou Foi Ouvi dizer Que quem curte E se inscreve Se sai melhor Nas batalhas É Só boato Inscreva-se Inscreva-se Muito obrigado Hoje O que você já fez É O que você acha Pelo Que você já fez Obrigado.